Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos no 52º bate-papo da fertilidade e vamos falar de um tema que temos muitas dúvidas, muitas perguntas chegam toda semana que é a Minifive. Fertilização in vitro com mínima estimulação. Quais são as diferenças e os 10 pontos mais importantes para você entender por que este tratamento é diferente e personalizado. Boa noite Flávia, pessoal estamos aí, vou compartilhar aqui a nossa página, por favor peço para vocês que compartilhem, Juliana, Nívia, vamos esperar dois minutinhos só e vamos conversar a respeito deste ponto. A Minifive e os 10 pontos mais importantes para você entender a diferença. Muita gente, pessoal, compartilhem nos grupos, eu não sei se consigo compartilhar, quero aproveitar o tempo e poder estar aqui com vocês, então vou pedir para vocês que vocês compartilhem, clica aqui, se você acha interessante, se você acha que vai ser bom para você, compartilhe, ajudemos mais gente e mais pessoas ainda. Boa noite Carla, boa noite Anani, boa noite Minha, segunda FIVI de novo, muito bem. Carla Dias, um abraço para você que está me ouvindo, que está me acompanhando. Vamos ver se consigo compartilhar aqui, muito bem, obrigado pessoal. Muito bem, perfeito. Então, hoje nós vamos falar, boa noite Paula, boa noite Niki, sim Niki, tudo bem. Então, pessoal, hoje nós vamos falar da Minifive e os 10 pontos mais importantes para que vocês entendam essa diferença entre o tratamento de fertilização in vitro convencional. A mínima estimulação, a mínima estimulação, e aqueles tratamentos que são às vezes chamados de mínima estimulação, ou estimulação média, que em inglês seria mild, que às vezes são confundidos com mínima estimulação. Nós vamos falar a respeito de 10 pontos importantes, vamos ver a avaliação e o preparo prévio, a importância do preparo hormonal, apenas começamos o tratamento, a personalização das doses do medicamento, como são feitas na Minifive, o aproveitamento do hormônio natural, a seleção dos medicamentos que podem ser diferentes, a seleção dos folículos do momento ideal, e depois o que nós fazemos com esses folículos maduros e como eles vão evoluir. Só um segundo aqui, nós vamos tentar, acho que o meu aqui, perfeito, só um segundo e já estou de novo com vocês. Quem tem baixa reserva de óvulos pode fazer Minifive, minha segunda Five, realmente a Minifive, ela tem um benefício especial para pessoas que tem baixa reserva de óvulos, de que por mais que você tivesse, por mais que você tiver muitos folículos, o número de óvulos, ele não vai aumentar. O número de óvulos vai ter um limite, que é tua reserva ovariana. A Minifive é a personalização desse tratamento, que você vai conseguir obter um resultado ótimo para aqueles folículos, sem a necessidade de utilizar dosagens máximas, quando nós já sabemos que vamos ter dois, três, cinco, sete folículos. E já vamos falar também, Valdelém está perguntando aqui a respeito da laqueadura, se realmente nós, se nos, se nos orientamos para a Minifive, orientamos fazer Minifive. Eu só estou aqui um segundo e eu já estou com vocês, respondendo as perguntas e começando com o nosso bate-papo dessa semana. Quero saber quem que está aí online, de onde vocês são, se são de São Paulo, de Campinas. Estava Andeleia aí, minha segunda Fib, Bianca, um abraço, obrigado por estar aí. Muito bem. Caruaru, de Pernambuco, interior de São Paulo, que bom. De onde mais vocês estão? Caruaru, a quantos quilômetros estamos? Cosmópolis, Chile, um abraço para você. Cosmópolis, já temos família em Cosmópolis, Chile. Giovana, um abraço. Campo Grande, Porto Alegre, adoro, adoro ver a quantidade de estados e cidades que temos sempre aqui participando. Eu vou entrar no grupo também, porque no nosso grupo do bate-papo, no nosso grupo do bate-papo, nos fizemos algumas perguntas, e essas perguntas foram muito interessantes, as perguntas que fizeram as pacientes. De Santa Catarina, Caitlin, um abraço para Santa Catarina, temos pacientes lá. Realmente temos pacientes de tantos lugares. Irati, de Brasília, temos muitas pacientes. Petrópolis, São Caetano. De Brasília não temos ninguém, acredito, agora. Não temos ninguém, no bate-papo, sim, temos pacientes. São Caetano, de São Paulo, ótimo. Vou pôr aqui as perguntas e vamos começar a falar dos pontos mais importantes. Rio de Janeiro, muita gente em Rio de Janeiro. Então, o que nós precisamos entender da Mini FIV e da Mínima Estimulação? Brasília, Laine, muito bem, Brasília. Ótimo. Piracicaba. Priscila, um abraço para você também. Então, boa noite, Mariana. Quando nós temos... Mariana, quando nós... A Mini FIV, nós temos que entender que a Mini FIV é um tipo de tratamento personalizado de estimulação dos folículos para poder realizar uma fertilização in vitro. Qual que é a diferença entre o tratamento personalizado e um tratamento que são unicamente injeções todos os dias? A grande diferença é que nós vamos avaliar o perfil e um dos pontos que falei que iríamos falar dos 10 pontos mais importantes. O perfil hormonal dessa paciente, por exemplo, os ciclos menstruais, a frequência de a cada quanto tempo ela menstrua, ou seja, esse antecedente do ciclo menstrual, qual que é a frequência dela para entender qual vai ser a velocidade com que os folículos vão crescer. O nível hormonal prévio à menstruação ou depois da menstruação. Todos esses níveis hormonais vão nos dar uma ideia, para quem tem experiência nesse tipo de cuidados, de tratamentos, vai nos dar a ideia de como essa paciente vai reagir com seus hormônios naturais. A Mini FIV utiliza comprimidos. Esses comprimidos vão estimular o próprio hormônio natural e ele vai estimular e selecionar, aproveitando o máximo dessa seleção natural, para selecionar os melhores folículos. Esse é o principal ponto de diferença entre uma Mini FIV e uma fertilização in vitro convencional. Qual é o objetivo da fertilização in vitro convencional? Conseguir o maior número de óvulos, ou seja, que cresça o maior número de folículos, para conseguir o maior número de óvulos, assim fazer o maior número de embriões. Mas hoje já existem trabalhos, inclusive estava lendo um trabalho aqui para conversar com vocês, isto diz, artigo que está sendo, que está na imprensa, diríamos, não foi publicado ainda, agora de 2017. Este artigo acabou de sair em uma das três melhores revistas e ele fala a respeito de os tratamentos com menos medicamentos ou os tratamentos com mais medicamentos. Os tratamentos com mais medicamentos, como a FIV convencional, eles são feitos já faz 30 anos, então desde a década de 1980 que são utilizadas e queríamos ter o máximo, por quê? Os laboratórios naquela fase, eles não eram tão bons. Hoje o objetivo é conseguir uma gravidez com um bebê sadio, com a menor dificuldade para esse bebê e a menor dificuldade para a paciente que está fazendo o tratamento. menos complicações para os dois, para chegar a um bebê sadio. Então, sendo esse o objetivo e um dos pontos importantes que estão sendo discutidos hoje, nos Estados Unidos teve um trabalho científico de 450 mil tratamentos, 450 mil pacientes. 40% já desistiam, ou seja, de 10, algumas engravidavam, depois 40% elas já desistiam do tratamento principalmente pelo desgaste físico. Não era só desgaste psicológico, não era o desgaste físico, não era o desgaste financeiro, senão o desgaste físico. Por quê? Em alguns lugares as pacientes têm até seguros de saúde que vão cobrir estes tratamentos, mas elas têm um desgaste físico depois de passar pelas injeções com altas doses de medicamento que vão fazer com que elas desistam de continuar nesse caminho para conseguir uma gravidez. No mesmo trabalho foi feita uma revisão no qual, foi feita uma revisão de todos os trabalhos que têm ao respeito de mínima estimulação e estimulação convencional. E o que foi visto em comparação? As pacientes que fazem fertilização in vitro convencional, elas têm uma maior tendência do que as pacientes com estimulações menos agressivas à depressão. Então, a paciente que faz estimulação com menos medicamento, ela sente menos complicações, sente menos mal-estar, sente menos desgaste físico, aquela sensação de cansaço, aquela sensação de peso, aquela sensação de retenção de líquido e que nós estamos acabadas enquanto estão usando todas as injeções ou depois da punção, por exemplo. Todas essas sensações são menores quando você tem, quando faz uma estimulação com menos medicamento. Essas são estimulações tanto moderadas como mínimas. E nós já vamos entrar nos detalhes da mínima estimulação que é a Minifib. Então, saber que a maioria das pacientes hoje, um estudo de 450 mil mulheres, 40% desistiu pelo desgaste físico, ou seja, eles falam pelo physical burden, que é o desgaste, seria um pouco mais amplo do que o desgaste físico, mas dizia como, bom, seria o desgaste físico. Se o 40% vai desistir e com os tratamentos menos agressivos, elas vão ter menos desgaste, uma tendência a, quando nós temos um resultado negativo num tratamento que foi feito com mínima estimulação ou com estimulação moderada, ou seja, não é a máxima, que é a fertilização em vitro convencional, as pacientes que tem um beta-HCG, ou seja, um teste de gravidez negativo, quando fizeram tratamento com mínima estimulação, tem uma tendência menor à depressão e a sintomas psicológicos secundários a estas dificuldades. Claro, as duas pacientes passaram pelo negativo, as duas se sentem mal, as duas vão estar tristes, mas quem fez, segundo este trabalho, não é a minha experiência, isto é um trabalho científico, quem fez tratamentos com menos estimulação ou mínima estimulação, estatisticamente vai ter menos sintomas de depressão do que quem faz fertilização em vitro convencional. Será isto que tem a ver também pelo desgaste físico, pela sensação de esforço? E aqui vem um comentário, sim, pessoal, de algumas pacientes que fizeram já fertilização em vitro convencional, inclusive uma delas, talvez você esteja assistindo hoje, porque estive hoje com ela, ela fez fertilização em vitro convencional e mínima estimulação, e ela diz, eu sei que o número de óvulos foi diferente, realmente a gente teve um número de óvulos menor do que a outra vez, eu acho que houve algumas diferenças biológicas, porque estávamos com um cisto, etc, etc, mas vamos pensar que foi a mínima estimulação, o resultado que ela teve com 10 óvulos, 10 óvulos, foram dois embriões, dos quais um era de qualidade média. Fizemos uma mínima estimulação, teve muito menos óvulos, acho que porque teve um ovário que não produziu nenhum óvulo, isto é uma questão técnica, não é que foi na mínima estimulação, talvez até a convencional seria igual, mas tivemos dois óvulos, realmente eu fiquei muito preocupado, neste caso, fiquei extremamente preocupado, falei, olha, fez 10, eu esperava 6 óvulos, não 2, mas conseguimos 2. Muito preocupados, tanto a paciente como eu, e claro que eu sempre tento de não passar essa preocupação para vocês e sempre falo, olha, sou eu que tecnicamente estou responsável pelo teu resultado, não precisa se preocupar, sou eu que vai se preocupar, porque esses óvulos cheguem até o final. Passaram 5 dias, fizemos a fertilização, passaram 5 dias desses dois óvulos, tivemos no final um embrião, o qual hoje foi para a biópsia. Quando nós vamos ver a qualidade do embrião que ela teve, de 10 óvulos no tratamento convencional para dois óvulos na Minifib, realmente isto é muita diferença, não foi proposital esses dois óvulos. Mas, quando vemos a qualidade do embrião, nós temos hoje um embrião classificado como A, ou seja, um blastocisto de ótima qualidade, que chegou a ter uma biópsia, coisa que naqueles embriões que conseguiram em outro lugar, com estimulação máxima, realmente foi estimulação máxima, que foram 10 óvulos por uma paciente de 38 ou 39 anos, não conseguiram um embrião de boa qualidade. E aqui que está a grande diferença onde nós vamos fazer ênfase dessa vez. Quando nós fazemos uma estimulação convencional, nós vamos querer o máximo de folículos. Mas hoje, sabemos que as pacientes vão querer desistir por causa deste tipo de tratamentos. não sempre vão engravidar. Sabemos que temos uma boa taxa de gravidez e eu não estou discutindo qual é melhor. Se não, estamos discutindo as características de cada um. Em alguns casos, eu vou escolher fertilização in vitro convencional. Em outros casos, eu vou escolher mínima estimulação. Mas bom, então, se nós sabemos que antigamente a qualidade dos laboratórios não era tão boa que nem é agora, nós investíamos muito em ter o máximo, com as dosagens máximas, o máximo de óvulos, para ter o máximo de embriões e deixar muitos embriões. Mas hoje já se sabe que a maioria dos óvulos não vão gerar embriões de boa qualidade. A maioria vão ser embriões que não produzem gravidez. É isto, muitas de vocês que fizeram fertilização in vitro vão saber. Até quem engravidou? Vão dizer, olha, eu tive seis embriões e terminei engravidando de um bebê. Então, seis embriões, tive dez óvulos, etc, etc. Bom, quando nós vamos na mínima estimulação, o objetivo é, o corpo foi feito para ele selecionar o melhor óvulo de muitos que a mulher tem na metade do mês. Sim, nós temos muitos óvulos e naturalmente, já a natureza está feita para selecionar estes óvulos, selecionar os de melhor qualidade. Quando nós vamos na mínima estimulação, nós vamos utilizar comprimidos, dependendo, podem ser diferentes os comprimidos, existem três tipos diferentes que podemos utilizar, mas estes comprimidos vão enganar o nosso cérebro e vão dizer, olha, essa paciente está menstruada constantemente, isto está enganando, então o FSH precisa aumentar. O que é o FSH? Folículo estimulante hormônio. É o hormônio natural que estimula os folículos. É o hormônio natural que selecionaria, num ciclo natural, o melhor folículo para ter o melhor óvulo. Então, o principal da mínima estimulação, o nosso, diríamos, end point, o nosso foco de, o nosso foco no tratamento é aproveitar ao máximo essa seleção natural para buscarmos qualidade e não quantidade. Então, aproveitamos essa seleção natural, vamos dar alguns comprimidos e logo vamos utilizar injeções. Quantas injeções? E aqui que está a diferença com outros tratamentos. Usar comprimidos, como por exemplo, citrato de clomifeno, que é serofene, indux, clomige, super conhecido, e combinar com injeções, é uma minifive? Literalmente sim, comprimidos e injeções é uma minifive. A diferença está, eu estou usando injeções todos os dias, desde o começo do tratamento, combinadas com comprimido, injeções todos os dias, o que não permite que aquele hormônio natural selecione meus folículos de maneira natural, se eu uso injeções todos os dias e comprimidos, o que eu estou fazendo é te dar um hormônio totalmente exógeno todos os dias, injeções todos os dias, para gerar a gosto, estou te dando um comprimido que ainda assim eu já estou saindo da mínima estimulação. Então aquele conceito de minifive é injeções todos os dias com comprimidos, que é feito em muitos lugares, eu vou desenhar aqui para vocês, menstruamos, menstruação, começamos com comprimidos e usamos injeções todos os dias. Isto não é, isto sai fora do conceito da minifive. Aqui nós menstruamos, menstruamos e começamos com injeções todos os dias e uso comprimidos. Isto é minifive? Não. Por que não é minifive isto? De novo, nosso conceito é hoje aproveitar o hormônio natural para que o hormônio natural aumente sozinho, que os comprimidos fazem que ele aumente um pouco mais e depois começamos as injeções. Se eu começo com injeções aqui em dosagens, vamos pensar por exemplo em dosagens de 225 mais comprimidos todos os dias, eu estou levando essa estimulação ao mesmo nível de uma estimulação com 300 IFSH mais menopura, aquelas ampolinhas que são frequentemente usadas também para pacientes que têm menos folículos. Então, se eu combino injeções todos os dias, mas comprimidos, isto já passa provavelmente de uma quantidade que já se conhece como de mil unidades. Quando nós passamos de mil unidades de IFSH, ou seja, de injeções, nós estamos saindo já da mínima estimulação. Em alguns casos, passando para moderada ou se usamos comprimidos, nós já vamos estar numa estimulação praticamente convencional que utilizamos um pouco de comprimidos. Então, e como é uma minifive? Vou pôr aqui para vocês entenderem. Na menstruação, nós vamos principalmente, uma coisa muito, muito importante, medir, ver como estão esses folículos, ver quantos folículos eu tenho para investir neles, né? Eu vou pensar, vou ter que calcular, é isto aqui onde entra a experiência e o treinamento do médico nessa técnica, que é um ponto extremamente importante, porque eu não posso pegar... Bom, vamos discutir isto, mas precisamos ter treinamento neste tipo de tratamentos. Eu me treinei na New Hope Fertility Center, onde passo uma semana por ano, no mínimo, me reatualizando e vendo o que eles fazem. Eles fazem, em um dia, 10 punções, 10 a 15 punções. Por quê? Porque fazem 5 mil, quase 5 mil punções durante um ano. Então, em uma semana, eu consigo ver praticamente quase 100 pacientes que passam todos os dias para ver esses prontuários. Lembra que nós fizemos a revisão de 20 casos em uma hora. 20 casos em uma hora de mínima estimulação te dá experiência para você entender como funciona realmente esta técnica e os pequenos detalhes. Mas, bom, então, como que é uma mínima estimulação? Importantíssimo. Aqui estamos menstruando. Isto aqui é uma menstruação, não saiu bom, mas... Vemos os folículos, essencial. Isto é um braço, tirar sangue. E saber... Gente, não está muito bonito. Vou pôr os dedos aqui. Depois alguém desenha para mim isso. Mas, bom, nós vamos fazer a avaliação dos hormônios. Vamos ver como estão esses hormônios. O perfil hormonal no começo do mês. E é aí onde nós vamos decidir. Sim, eu posso começar com um comprimido, com meio comprimido. E se começo hoje, ou começo só amanhã, ou só depois. Isto, esta pequena diferença de começar hoje, começar amanhã, começar depois, ver como estão os níveis hormonais, são os que fazem a diferença para poder ter um ciclo com sucesso. Segundo, segundo a reserva mariana, então, segundo a quantidade de folículos que eu vejo, o nível de FSH, é que eu vou saber se eu uso X-dosagem ou não. Os comprimidos vão estar todos os dias, e nós vamos começar, talvez, no quinto a sexto dia do ciclo, com algumas injeções. As injeções são todos os dias? Não. Em geral, quantas injeções aplicamos? Em nossos protocolos, aplicamos entre 3 a 5, 3 a 5 injeções no total do tratamento. 3 a 5 injeções no total do tratamento. Utilizamos alguma injeção para que os folículos não rompam? Rara vez utilizamos. No Brasil, hoje, às vezes é um pouco difícil obter os resultados, por exemplo, nos dias domingos. É um problema que, aos domingos, eu não consigo obter, às vezes, o resultado. Então, em alguns casos, podemos utilizar, por exemplo, o que se chama o antagonista. Em alguns casos, que são raros, por quê? Porque ele vai ter suas consequências também, na mudança dos níveis hormonais, e no que nós vamos ter como resultado. Bom, depois de ter uma semana de medicamento, vamos fazer uma nova avaliação, vamos ver se essa mão sai melhor. Ótimo, esse braço foi melhor, está mais bonito o braço. Um novo folículo. De novo, vemos como eles estão evoluindo. E nós vamos medir, de novo, estes níveis hormonais. Por quê? Saber que nós temos um equilíbrio, e aqui é onde existe outra diferença muito importante com a fertilização in vitro tradicional. Na fertilização in vitro convencional, o objetivo é levar o nível do FSH, o mais alto possível, para ter o maior número de folículos e óvulos. Quando nós estamos na mínima estimulação, o objetivo não é esse. O objetivo é ter os níveis hormonais suficientes para estimular folículos, suficientes, que isto são de 3 a 6, dependendo do caso, podemos ter até mais, podemos desejar mais. mas, em geral, nós vamos querer 3, 4, 5, 6 óvulos, que vão ser os melhores selecionados, e que nós vamos manter eles. E existe uma pequena diferença, um pequeno detalhe que faz uma grande diferença. O ciclo natural tem dois hormônios, tanto o folículo estimulante, como o hormônio luteinizante. Estes dois hormônios são os que fazem o estímulo dos folículos durante o ciclo natural. Durante a Minifive, estes dois hormônios se mantêm nessa relação natural, Então, isto ajudaria que a gente consiga essa qualidade. Muito bem. Quando chegamos ao final do tratamento, quando os folículos já têm aqui perto de, já têm perto de 18, 20 milímetros, nós vamos usar um outro medicamento que vai fazer que, naturalmente, nós tenhamos um amadurecimento, chegamos e vamos fazer a aspiração dos esôvulos da mesma maneira que é feita na fertilização in vitro convencional. Então, qual é a grande diferença? Conhecer a paciente, conhecer os níveis hormonais e a reserva ovariana, aquele hormônio antimuleriano, ou o número de folículos, entender o ciclo e personalizar estritamente para ela. Aqueles primeiros controles que a gente vê, fizemos cinco ou sete dias de medicamento, depois de já ter escolhido o protocolo para ela, nós vamos reavaliar e ver se ela está reagindo o suficiente ou não e continuar mantendo. Quando você está na fertilização in vitro tradicional, você vai ter níveis estáveis, porque você está continuando e é você quem está injetando. Quando você faz uma mini-five daquelas que utilizam injeções todos os dias, você às vezes nem precisaria realmente colher tantos exames. Por quê? Porque se você está usando injeções todos os dias, mais comprimidos, provavelmente seus níveis hormonais estão super altos. Provavelmente você está realmente fazendo uma fertilização in vitro convencional com comprimidos. Então, fertilização mínima estimulação realmente precisa ter um treinamento médico treinado que entenda o conceito de conseguir o melhor em qualidade. Bom, vamos ver algumas das perguntas para ver suas dúvidas. Boa noite, Rafaela, Ruth. Boa noite, Karen, Chile, um abraço. A Valderina, que fazer uma mini-five, diz, ótimo. Cíntia, Leia, Gabi, um abraço. Daniele, quem mais? Vildiane, Andréia, Sandra, muita gente, muita gente, ótimo. Alessandra, boa noite. Fran, Fernanda, um abraço. Chegou aí a Renata, um abraço. Boa noite. Vamos ver as perguntas aqui. Sandra, Alessandra, Cigineia. Bom, muita gente. Não posso dar um oi para todos. Eu quero, mas não consigo. Eu vou ver as perguntas que vocês fizeram. E aí eu começo a responder algumas, porque foram muito, muito interessantes. E esta é muito interessante. Não vou falar os nomes, já que foram as perguntas feitas num grupo fechado. Então, esse grupo é fechado. Não é um grupo secreto, mas é um grupo fechado no qual pode participar ou não. Mas o que a gente pretende é que sejam pessoas que estão relacionadas ao ambiente ou que estão fazendo tratamentos para não compartilhar com todo mundo. Tem algumas pessoas que preferem não compartilhar, então nosso grupo é fechado e vou manter esse sigilo. Então, me perguntam, por que a Minifive, o resultado é mais positivo? Na verdade, o resultado da Minifive não é mais positivo. Sim, pode ser mais eficiente em pacientes com baixa reserva ovariana, mas não é que a Minifive é melhor do que a FIV convencional. As duas têm ótimos resultados. A Minifive tem resultados comparáveis com a FIV convencional. Então, a FIV convencional talvez vai te dar embriões a mais que não necessariamente vão te dar gravidez a mais. Às vezes sim, às vezes não. Mas os estudos falam que se você faz Minifive, talvez você precise fazer um ciclo a mais ao final da tua vida. Ou seja, olha, eu quero ter mais um filho, talvez eu engravidei uma vez, eu engravidei duas. Com uma FIV convencional, talvez eu consiga três, o que é raríssimo, mas talvez sim. Numa Minifive, talvez você não teria aquela terceira transferência, por exemplo. Então, com a Minifive, engravidamos mais e mais positivo, não no caso geral. Então, no caso geral, a Minifive não tem diferença de mais positivo, ou menos, com a FIV tradicional. A FIV tradicional vai ter mais embriões, talvez engravidei mais, mas uma coisa é focar na quantidade de uma vez ou focar na qualidade e focar no objetivo, que o objetivo é ter um bebê sem complicações, com as menores possibilidades de complicações para a mãe, aproveitando o melhor que a natureza vai nos selecionar para engravidar. E eu pergunto, se eu já tem algum artigo sobre Minifive? Eu não tenho, mas acabei de mostrar um, existem vários artigos e acabou de sair uma revisão, existem vários artigos, acabou de sair uma revisão, uma revisão que foi publicada ontem, que diz, protocolos de estimulação para Minifive, diz, mas, diz, is more better than less? Diz, é mais, é mais, melhor do que menos? E se pergunta, esses dois autores, Fauser e Alper, são duas pessoas extremamente reconhecidas, e a RBM Online é um dos três melhores jornais, os três melhores jornais, e ele fala exatamente aquilo que eu estou falando, o, o, bom, que já falei para vocês, quem não, quem não esteve no começo, por favor, comece, veja depois, e vão entender um pouquinho mais, disto, sim, existem trabalhos, estão sendo feitos trabalhos de mínima estimulação, e estou por responder também um pouco disto, então, a Minifive é um resultado, é mais positivo, não falamos aqui que é mais positivo, falamos de que é uma outra opção de tratamento, que pode ser escolhida, ainda não falamos quais são os casos que vão ter, RBM, os casos que vão ter maior benefício deste tipo, e, então diz, se, diz, e se esta nova técnica é tão boa, por que as clínicas não focam nessa técnica e aderem, aderem ao tratamento, a este tratamento, sendo bom tanto no financeiro, quanto no efeito colateral dos medicamentos utilizados, uma ótima pergunta, uma ótima pergunta, por que? Realmente, os efeitos colaterais, quem já fez mínima estimulação, e quem já fez ciclo convencional, realmente consegue dizer para vocês, com qual ela passou melhor ou não, mas isto, eu não posso lhes dizer, eu não posso dizer para vocês, olha, qualquer mini-fib que vocês fizeram, é realmente uma mini-fib, se vocês fizeram isto, de comprimidos, mas injeções todos os dias, você não fez uma mini-fib, isto não é uma mini-fib, então, os efeitos colaterais que você vai ter, talvez sejam iguais, por exemplo, eu atendi uma paciente que fez uma mini-fib, em outro centro, em outro centro fez, eu fiz uma mini-fib, ela usou 225 unidades de FSH, ou seja, de qualquer injeção, 225 unidades todos os dias, durante 10 dias, e ela diz que fez uma mini-fib, isto não é uma mini-fib, então, esta pessoa, ela não pode comparar a mini-fib que ela fez, com a fib convencional, porque realmente ela não fez, então, os centros que tem treinamento, e aqui que está o ponto, por que todas as clínicas não aderem a isto? Por duas razões, primeiro, não é fácil lidar com isto, antes de começar o bate-papo, que comecei 15 minutos atrasado, eu estive respondendo, mais ou menos, para 12 pacientes, o que que eu estive respondendo, o que que eu estive respondendo, eu estive respondendo, as tabelas, nas quais, eu preciso colocar, os, eu preciso colocar, os resultados hormonais, calcular, ou pensar, como que ela vai reagir, nos próximos dois dias, que vão ser um final de semana, pelo qual eu preciso saber, como que ela vai reagir, como que o corpo hormonal, se vai querer romper ou não, os folículos, e se os folículos vão crescer ou não, com os níveis hormonais, de estimulação que ela tem, então eu estive agora, às sete horas da noite, respondendo para essas pacientes, essas 12 pacientes, que vi hoje, que realmente quase nem almocei, mas, 12 pacientes, que eu tinha que responder, porque os exames saíram agora, então isto faz, com que realmente, para o médico, o esforço seja muito maior, e muito mais complexo, se eu tenho uma paciente, que ela está usando, uma injeção para estimular, e uma injeção, para, bloquear, qualquer tipo de mudança, hormonal que ela tem, eu não preciso, em absoluto, estar às sete horas da noite, respondendo para 12 pacientes, pelo WhatsApp, mandando vídeos, mandando áudios, mandando orientações, mandando tabelas, onde ela vai ter que fazer, as medicamentos, durante esse final de semana, então, a facilidade, que tem a fertilização, in vitro convencional, ela é, muito maior, para o médico, do que, para, a paciente, então, se a paciente, vai aplicar, duas, injeções por dia, na sexta, no sábado, no domingo, e ela vai voltar segunda, é muito mais fácil, para o médico, de que dizer para a paciente, olha, você, aplica, uma injeção, hoje, uma injeção, no sábado, não, uma injeção hoje, uma injeção, no domingo, e eu te vejo, e eu te vejo, na segunda-feira, e toma só um comprimido, então, nós passamos de, seis injeções, para duas, de seis injeções, passamos para duas, e três comprimidos, então, realmente, o comentário das pacientes é, doutor, parece que eu não estou fazendo nada, e para o médico, o trabalho, é muito mais carregado, então, essa decisão, esse pequeno estresse, que eu tenho, para decidir, qual que é o melhor, como que essa paciente vai reagir, como que essa outra vai reagir, realmente, faz uma grande diferença, para o dia a dia, do trabalho, é por isso, que eu trabalho, 100% na fertilização in vitro, sim, fazemos cirurgias também, mas tudo relacionado, com os tratamentos de fertilidade, eu não posso fazer, com esse estilo de tratamento, uma fertilização, um parto, ou outras coisas, porque, o dia todo, precisamos estar em cima, e isto, funciona tanto assim, como também, na New Hope, nos Estados Unidos, no México, onde eles, colhem sangue no laboratório, até as 5 da tarde, já temos todos os resultados, e aí, começam a passar, todas as orientações, porque, ultrassom, avaliação, exames hormonais, tiramos as conclusões, e passamos as orientações, para paciente, é muito mais simples, mas para o médico, é muito mais trabalhoso, perfeito, mas, outro ponto, também, é o uso de medicamentos, infelizmente, infelizmente, os medicamentos, também, para algumas empresas, são negócios, né, então, isto, existe um ponto, que, algumas empresas, vão promocionar, para vender muito mais, e que os resultados, são melhores, etc, etc, Eu não digo, que a mini-fib, é melhor, do que a fib convencional, a fib convencional, vai ter mais óvulos, a fib convencional, vai ter mais embriões, mas, não necessariamente, é isto, que você precisa, muito bem, então, a parte financeira, sim, a mini-fib, termina sendo, termina sendo, financeiramente, por ciclo, bastante menor, já que, numa usamos, seis injeções, na outra, usamos duas, por exemplo, nesse final de semana, nós vamos ter que pagar, por essas seis injeções, e aí, por exemplo, uma pergunta, que diz, que diz, qual a diferença, sendo, no sentido financeiro, bom, provavelmente, nós utilizamos, um 30%, 25%, a 30%, do que utilizamos, na fib convencional, 3 a 5 injeções, comparadas, contra 10, 15, às vezes 20, dependendo, da combinação, de medicamentos, quando usamos a mini-fib, os comprimidos, levam, uma parte importante, protocolo, com baixa, dosagem, de medicamentos, a mesma coisa, que mini-fib, aqui está a diferença, é isto, que estava explicando, para vocês, fazer uma mini-fib, é usar injeções, todos os dias, não, se eu uso injeções, todos os dias, provavelmente, e uso em alguns dias, alguma, para que não rompa, provavelmente, estou fazendo, uma fertilização, in vitro convencional, com menos medicamento, o que também, tem os seus benefícios, tem os seus benefícios, de ter menos complicações, mas, se eu uso, uma pequena, uma dosagem, um pouco menor, mas, ainda assim, tomo comprimidos, provavelmente, o resultado, seja a mesma coisa, do que se eu uso, uma dosagem máxima, porque, em vez de usar, injeções, estou usando, o comprimido, na mínima estimulação, temos, o natural, e complementamos, com, as injeções, me perguntam aqui, por que tem clínicas, que usam, o termo, mini-five, mesmo, não tendo, características, essenciais, da mini-five, é uma pergunta, muito pontual, realmente, eu não sei, acho que é, falta de treinamento, falta de conhecimento, talvez, os médicos, acreditam, que, combinar, talvez, eles acreditam nisto, porque, isto aqui, quando você vai ler, se você aprende, os protocolos, do trabalho científico, se você pega, um trabalho científico, onde ele te explica, e te mostra as tabelas, fala, olha, esses são os resultados, e te explica, como é uma mini-five, ele não vai falar, os detalhes, um trabalho científico, não te passa, os detalhes finos, que você precisa, para ter, certo, certo ponto, de sucesso, quando você tem, um treinamento, específico, quando você passa, meses, vendo, um volume, importante, e entende, a essência, de como, acontecem, as curvas hormonais, e como é, um ciclo natural, é aí, onde você vai entender, realmente, o que é, uma mini-five, muitos médicos, eles vão falar, olha, ouvi falar, de que, usando comprimidos, os resultados, são bons, de que a mini-five, nós temos, resultados, perto de 50%, por transferência, e, então, vamos fazer mini-five, vamos usar, dosagens, um pouquinho mais baixas, e usamos comprimidos, todos os dias, então, ele fala para o paciente, estou fazendo uma mini-five, mas, provavelmente, esse médico, talvez, ele não recebeu, o treinamento de mini-five, mas, ele leu, e ele realmente acredita, não é que o médico, está mentindo, o médico, não está mentindo, o médico, ele acredita, talvez, que essa é a maneira, correta de fazer, mas, bom, e, porque não todos fazem, não é fácil, para o médico, que realmente, não tem, paixão por isto, pagar uma semana, de treinamento do bolso, por exemplo, nos Estados Unidos, porque, muitas vezes, você vai no congresso, tem, te pagam o congresso, ou te dão, de presente, o ingresso, e você paga o teu, e as coisas, a gente tem benefícios, para aprender, temos benefícios, sim, mas, quando você quer aprender, uma técnica, realmente, dentro de um centro, especializado, você precisa pagar, para isto, você precisa, tirar do teu bolso, e não são férias, tirar do teu bolso, para poder fazer isto, então, se você realmente, não, não gosta muito, ou você não tem, uma paixão, de dizer, olha, eu não tenho problema, de ficar, às sete horas da noite, respondendo mensagens, com os resultados, porque eu me divirto, fazendo isto, se não é assim, ninguém vai fazer, é muito mais fácil, fazer uma FIV tradicional, e, e, financeiramente, talvez, até seja, mais beneficioso, mas, bom, não é que, está errado fazer uma, ou está errado fazer a outra, senão, que, é como dizer, eu faço uma cadeira, feita a mão, ou, eu faço uma cadeira, de plástico, que também consigo, me sentar, ou, uma cadeira, industrializada, que é, mais simples, a cadeira, feita a mão, a personalização, esse trabalho, de personalização, no final do dia, quando temos, temos resultados, realmente, o que faz a diferença, entre, uma mínima estimulação, e outra, a Minifib, consegue a mesma quantidade, de óvulos, que conseguiria, no outro tratamento, mesmo que sua idade, seja mais de 30 anos, não, quando você, utiliza, dosagens máximas, se tua, reserva ovariana, é normal, você vai conseguir, mais folículos, com estimulação máxima, menos óvulos, com estimulação mínima, ou com menos, ou com moderada, a diminuição, da carga hormonal, aumenta a chance, de gravidez, selecionando melhor, com mais qualidade, devido a carga, hormonal menor, me perguntam, aqui no, no Instagram, acontece, que muitas vezes, quando nós estamos, buscando qualidade, em alguns casos, pontuais, conseguimos, conseguimos, melhores embriões, mas aqui tem, um pequeno detalhe, e este detalhe, eu gostaria, que vocês prestem atenção, porque realmente, também, o que faz a diferença, eu tenho pacientes, com mínima, com mínima, reserva ovariana, que vão ter um benefício, muito grande, da mini-five, porque um benefício, muito grande, porque as vezes, meio comprimido, já vai conseguir, que ela tenha, dois folículos, ou dois óvulos, que ela, iria ter, por mais que use, injeções, de máxima dosagem, todos os dias, mínima, reserva ovariana, ou seja, baixa, reserva ovariana, vai ter, benefício, da mínima estimulação, de que, vai ter, provavelmente, igual resultado, ou inclusive, melhor, mas não melhor, pela mínima estimulação, senão melhor, porque, personalizamos, para ela, ou seja, se nós, começamos a estimular, talvez, estamos num momento, no qual, essa paciente, não vai ter, na mini FIV, eu preciso entender, qual é o momento, no qual, eu vou estimular, e não em qualquer momento, como na FIV convencional, então, sim, em alguns casos, nós vemos melhor qualidade, e o que iria, por, iria falar, é, de novo, mínima reserva ovariana, eu vou ter dois óvulos, com esses dois óvulos, eu preciso, ter um laboratório, com altíssima, qualidade, altíssima, qualidade, eu utilizo, o laboratório, aqui em Campinas, a nossa clínica, utiliza de parceiro, o laboratório Androfert, estamos do lado, por quê? Porque eu não posso, atender, pegar um carro, ir para outro lugar, para fazer minhas punções, minhas punções, tem, um, retraso máximo, de 15 minutos, e a paciente, ovulou, temos controlado, até, os 15 minutos, nos quais, eu vou ganhar, mais, ou, mais óvulos maduros, então, um abraço, Tiago, parabéns, então, eu vou ganhar, mais óvulos maduros, então, eu não posso, ter um laboratório, que esteja, primeiro, longe, e segundo, eu não posso, ter um laboratório, que a qualidade, seja média, não podemos, ter uma qualidade, média, todos nos embriões, por mais que eu tenha, um único, óvulo, abraço, Tiago, por mais que eu tenha, um único, óvulo, óvulo, eu preciso, que esse, único óvulo, gere, um embrião, e gere, um bebê, para isto, precisamos, precisamos, de um laboratório, de altíssima qualidade, isto, não é qualquer laboratório, que pode fazer, este tipo de tratamento, ah, eu vou fazer, uma mínima estimulação, no laboratório X, onde, temos um biólogo novo, onde, temos, onde nós temos, congelamento, só no terceiro dia, isto, realmente, nos mostra, de que talvez, o laboratório, não esteja, o nível adequado, para este tipo, de tratamento, estive, em um congresso, em outubro, o congresso mundial, de este tipo, de técnicas, que foi em Nova York, na New Hope, por sinal, e um dos comentários, vou por este vídeo depois, um dos comentários, era que, realmente, o desenvolvimento, da qualidade, dos laboratórios, é o que permite, o sucesso, deste tipo, de tratamento, permite, que a paciente, tenha, seis óvulos, e consiga, dois blastocistos, três, de ótima qualidade, sem necessidade, de ter, dezoito óvulos, porque, com dezoito óvulos, não necessariamente, vamos ter, seis, blastocistos, de ótima qualidade, às vezes, só com, quatro, a seis óvulos, já temos, esse resultado, então, muito bem, passo todos, estes detalhes, para que vocês, possam entender, um pouco a mais, realmente, como funciona, a mínima estimulação, e quais são os pontos, necessários, para ela, eu falei, de dez pontos, e gostaria de, continuar com eles, bom, seleção dos melhores, folículos, pelos níveis hormonais, já vamos ver aqui, vamos ver mais vezes, tão interessantes esses comentários, mas já vou ver, desenvolvimento do, desenvolvimento dos embriões, do folículo, até um tamanho no qual, e um nível hormonal, no qual, nos percebemos pelos hormônios, que ele já está no nível ideal, amadurecimento dele, com o mesmo, pico de hormônios, que acontece de maneira natural, fertilização, no momento ideal, isto já depende, do protocolo do laboratório, ou seja, nosso laboratório, vai ser muito bom, tanto para, FIV convencional, como para, mini FIV, paciente que eu tenho, mais óvulos, por exemplo, me perguntaram, fator masculino, fator masculino, podemos fazer, podemos fazer, Renata, acho que, temos várias perguntas ainda, já vamos ver, qual a gente faz, se você quiser, pode por aí, Renata, então, com as duas opções, nós vamos ter, um laboratório bom, e aqui, vamos ver, Dr. Vogel, você já pensou, em fazer bate-papos, outro dia da semana, que não seja, final de semana, no Brasil, você tem a cultura, de final de semana, as pessoas saírem, perfeito, quem quer sair, quem não quer saber, de fertilização in vitro, é porque tem o foco, em outro lugar, já fiz terça, já fiz quinta, e o único dia, que eu posso estar, é nesse horário, inclusive, daqui a pouquinho, eu já preciso ir, então, mas tudo bem, e podem ver, os reprises, tem os reprises, aí que podem ver, durante a semana, eu não posso, durante a semana, não posso estar perdendo, esse horário, porque, realmente, minha rotina, extremamente, minha rotina, extremamente, acelerada, muito bem, vamos lá, vamos responder, mais duas perguntas, que já estamos, quase no horário, 50 minutos, 50 minutos, mas, queria responder, para vocês, vamos ver, a diferença de valores, já souberam, mais ou menos, minifib eficaz, para quem tem baixa reserva, e endometrioma, na verdade, ter endometrioma, ou não, existem protocolos, e maneiras de cuidar, da endometriose, prévio, ao, prévio, ao momento, da estimulação, tá, então, prévio ao momento, da estimulação, é que, nós vamos ver, prévio ao momento, da estimulação, é onde nós vamos cuidar, da endometriose, depois vamos estimular, indiferente, qual seja a estimulação, se a reserva ovariana, é baixa, se realmente, nós não vamos ter, tantos óvulos, a mínima estimulação, vai conseguir, atender essa pessoa, muito bem, inclusive, vai permitir, que ela consiga, por um custo, bastante inferior, o mesmo resultado, e que ela, possa fazer, talvez, dois meses seguidos, captações, aumentando, assim, a chance de gravidez, com baixa reserva ovariana, no caso da, no caso da, endometriose. A mini-fib, é indicada, no caso de morfologia, espermática masculina, deve ser morfologia alterada, e, sim, realmente, a morfologia, a gente consegue, resolver a morfologia, pela técnica de ICSI, ou seja, escolhendo, o espermatozoide, indiferente, de como você, conseguiu, esses óvulos. Doutor, Júlio, uma mulher, com anti-mulinaro, de 0,5, e FSH, de 11, precisa de, mini-fib, 28 anos. Essa paciente, de 28 anos, precisa, realmente, de uma avaliação, saber, por que, nós temos, essa baixa reserva ovariana, quando temos, menos de 0,8, realmente, a mínima estimulação, em nosso centro, vai conseguir atender, provavelmente, de uma maneira ótima. Quando estamos com 0,5, 0,5, a expectativa é, não chegar a mais do que, 6, 7 óvulos maduros. Então, o número que, mais, é menor, diríamos, mais, bom, o número é menor, a mínima estimulação, realmente, vai aproveitar, melhor, o potencial, desses hormônios naturais. Ele já está dizendo, que tem um FSH de 11, um FSH de 11, você aumenta, um pouquinho ele, e você consegue, todos os folículos. Aumentar um pouquinho ele, significa, utilizar comprimidos, eu preciso usar, 225, ou 300 unidades, mais comprimidos, para essa paciente, realmente, desde meu ponto de vista, que eu tenho treinamento, para isto, eu faço, eu faria, diretamente, mini-fib. Baixa Reserva Ovariana, realmente, nós conseguimos, atender muito bem, com mini-fib. Pessoal, uma coisa, que tem que entender, não estamos discutindo, como é melhor, estamos discutindo, casos pontuais, a diferença, da mini-coma convencional, é, que a mini-fib, realmente, personaliza muito, a idade, que pode fazer a mini-fib, não depende, da idade da mulher, tanto o fib, como o mini-fib, tem certos limites, e, a discussão, da idade, tem que ser, com seu médico, se vale a pena investir, e quanto que seria, o desgaste, ou a necessidade, de ciclos, para conseguir, um óvulo maduro, que isto é uma discussão, que nós sempre fazemos, é, muito bem, eu queria responder, essa pergunta aqui, para, Renata, Renata, vou ver, acho que você respondeu, fiz uma pergunta em outro, estou fazendo um esforço, de te responder, já que você está aí, faz tempo, colocou aqui, achei, 42 anos, acabei de fazer, uma indução, para a fib, e na terceira fib, a punção, foram 11 óvulos, um número, muito bom, para mais de 40 anos, dos 11, 6 eram maduros, aí já estamos chegando, já estamos chegando, na realidade, de uma paciente, de mais de 40 anos, então, nós sabemos, que depois dos 40 anos, a reserva ovariana, vai estar comprometida, está bom, se eu faço uma estimulação, super máxima, para ter, o maior número de óvulos, provavelmente eu consigo, mas, quantos foram de qualidade? 6, então, eu precisava de 11, não, eu precisava de, daqueles 6, daqueles 6, maduros, 3 fertilizaram, e só restou, um embrião, com 12 células, no dia 3, essa pessoa, provavelmente, vai precisar, vai precisar, mais ciclos, para conseguir embriões, mas, qual foi o protocolo, que ela utilizou? Será que não vale a pena, tentar com um protocolo, focando na qualidade, daqueles, 3 a 6 óvulos, que foram os que deram, realmente embriões? Ótimo, esta discussão, é o que nós temos, com nossos pacientes, porque essa discussão, não é sempre, em todos os centros, de novo, precisamos ter, um treinamento específico, como uma ferramenta, para poder estar tranquilos, que estamos, numa técnica, as técnicas, que eu não sei, e eu encaminho, muitas pacientes, para diferentes lugares, para diferentes médicos, médicos especialistas, imunologia, da reprodução, eu indico para especialista, eu não consigo saber, e ser, ótimo, em tudo, eu conheço, uma técnica, conheço a fertilização, in vitro, mas, temos uma doença, autoimune, que está me dando, baixa reserva alvariana, vou buscar um imunologista, muito bom, para que me ajude nisto, temos alguma outra alteração, eu vou buscar o especialista, que eles me ajudem, e que eu possa ajudar, o máximo, dessa paciente, então, muito bem, Renata respondida, a tua pergunta, corrigindo o Minifive, ótimo Adriana, um abraço Adriana, daqui a pouquinho, eu estou falando com você, meu médico, já cogitou da Minifive, ótimo, muito bem, um abraço para todos vocês, quem está aí, um abraço Tiago, que está aqui no Instagram, espero tenham gostado, realmente, é muito difícil, às vezes, passar, todas, todas as perguntas, ainda tem muitas outras, todas, muitas outras perguntas, a Minifive com 33 anos, podemos fazer, sim, inclusive, mulheres que já têm filhos, muitas vezes, o objetivo delas, não vai ser ter, 15 embriões, ou 10 embriões, ou 7 embriões, uma paciente, que tem, que já teve filhos, que tem, uma reserva ovariana, indiferente, do que for, se ela puder ter, dois ou três embriões, de ótima qualidade, são mais do que suficiente, para uma gravidez, o foco da Minifive, personalizar, para cada paciente, buscar, realmente, a qualidade, e sim, precisamos, de um laboratório, que consiga atender isto, precisamos, de um biólogo, que consiga atender, ajudar, nesse laboratório, e precisamos, e precisamos, entender, como é, a essência, dessa técnica, não é só, injeções, todos os dias, combinados com comprimidos, um abraço, um abraço, para todos vocês, ai, Karen, não consigo responder mais, realmente, estamos esperando, eu não sei, Karen, se você não é, paciente minha, mas tudo bem, um abraço, para todos vocês, Ana Carolina, acabei de responder, uma pergunta igual, muito, muito obrigado, por estar aí, no 52º, bate-papo da fertilidade, esse foi, focado em Minifive, vai ver muitos mais, vamos fazer vídeos, mais curtos, também, explicando para vocês, um grande abraço, se vocês gostaram, se vocês se sentiram ajudadas, compartilhem, porque realmente, tem muita gente, que não entende, muito bem, como funciona, que realmente, poderia ser ajudada, por uma técnica, menos agressiva, que tem, resultados, muito bons, principalmente, também, pacientes de baixa reserva, bariana, que às vezes, para aquele desgaste, querem desistir, e são elas, que vão ter, o melhor resultado, com essa técnica, e, o, a maior possibilidade, de conseguir seu bebê, um grande abraço, obrigado a todos, por estarem aí, até a próxima, tchau, 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 Obrigado.